Bom, rapaziada, primeiro amistoso do ano, contratações novas, todo mundo foi bem na pré-temporada. Infelizmente não vamos poder contar com o Boleiro, né? Como vocês sabem, o pequeno Miguelzinho diz que está na DM lá e tal, faz um mês que está lá, né? Boleiro é Boleiro, vocês sabem o que é o namorado dela. Fala, professor! Boa, rapaziada! Boa! Papai, você não estava no DM? Lá estava. Mas hoje eu acordei, dei aquela puxadinha, panturra não sentiu. Não vou deixar o time na mão, professor. Vocês sabem que vocês precisam de mim. Eu sou um cara de grupo, né? Estamos aí para conquistar os três pontos, primeiro amistoso, né? Então é isso aí, vamos para cima então! Vamos! 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 Boca essa bola! Tem que fazer, né? Tô fazendo, né, Boleiro? Vamos lá, vamos lá! Porra, sabe que Caneta não ganha gol. Tão perdendo 2x0, Caneta não ganha gol. Pra cima! Boleiro, tá cansado dele pra sair, cara! Eu cansado? Boleiro, então vamos lá, né? Ajuda a marcar, cara! Vamos, gente, faz uma forçada! Vamos, Boleiro! Tá assistindo o jogo, Boleiro! Tem que voltar pra marcar, pô! Pode ir, Boleiro! Boleiro! Vamos, Boleiro! Vamos lá! É o mínimo, pelo menos a assistência! É que sim, hein, Boleiro! Encantou, hein? Boleiro! Bom, rapaziada! O primeiro tempo foi péssimo! Tão perdendo! Nosso time tá muito individualista! Vamos jogar em grono! Vamos tocar a bola! Chamar o jogo! Voltar pra marcar! Parece que o pessoal tá em carreira só! Pô, gente! Vamos jogar juntos! Nós somos uma equipe boa! Entendeu? Vamos abrir a cabeça! Vamos voltar no segundo tempo! Vamos virar esse jogo aí, pessoal! Tá bom? Vamos! 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 Vamos pra cima, né? Sem fazer corpo mole, né? Vamos ganhar esse jogo! Boleiro, movimenta, pô! Tá muito parado, Boleiro! Vamos pra cima, pô! Didi! Não, Boleiro! Tu vai ficar parado aqui, Boleiro! Vamos! Ajuda o time, pô! Olha lá, galera! Vamos, Junk! Pelo amor de Deus! Como é que deu o passe errado? Ei, Didi! E aí, Didi! Esse passe não veio! Por que tu tá parado aqui? Tu tá pregado no chão, cara? Fundamento básico do futebol! Não dá o passe no braço! Pô, Boleiro! Joga o jogo! Didi! Vamos pegar a bala aos seus caras! Aperta, aperta! Trabalha, Boleiro! Trabalha, Boleiro! Trabalha! Vida, Boleiro! Vida! Vida, Boleiro! Vida! Vai, Boleiro! soca essa bola, Boleiro! Tira a tira pra calar! Vai, Boleiro! Bora, Boleiro! Sai dela pra calar! Boleiro! Pô, I theme! Não fez ainda, Boleiro! Foi não fez ainda, Boleiro! Só fiz e vou ter cola! Vai levar pra casa a bola, pô! Vamos, Boleiro! Vai, Boleiro! Toca, Boleiro! Vai, Boleiro! Vai! Boleiro, até que fim! Agora é a hora de te cantar! Tem que te largar para o infalto assim para que vai ser bom! Vamos, Boleiro, volta! Vamos lá! Sai daí! Não, não, não! Que marro, hein, Boleiro! Vamos para cima! Vamos lá, time! 4 contra 2, hein! Vamos lá, tem o que fazer! Ei, Guilherme! Boa! Por que está reclamando? Ele fez o gol, Boleiro! Está reclamando o porquê! Ele fez o gol! Vamos, Boleiro! O individualismo para o time não dá certo! Só joga, Boleiro! Tem que ser tudo! Está ocupando o Didi! Olha aí, Boleiro! Pode ficar parado aí, pô! Ah, se não dá! Se não dá, pô! Está todo escorrendo! Está todo escorrendo! Está tudo escorrendo, Boleiro! Não sai do meu lado, Didi! Ô, Boleiro! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Eu vou te tirar, Boleiro! Eu vou te tirar, Boleiro! Os caras estão nervosos! Os caras estão nervosos! Os caras estão nervosos! Os caras estão nervosos, professor! Vai lá, vai lá, vai lá! Só joga, pô! Professores, eu ouvi falar aquele remédio, você acalma e tem que comprar o próprio time! O que está acontecendo, professor? Ei, professor! Ó, sinta reclamação! Vamos jogar a bola aí! Só joga aí, pô! Vai, Boleiro! Joga! Vai, Boleiro! Vai, Diz! Boa! Mais um símbolo, Boleiro! Aí, ó! Toca simples! Os caras fazem! Boa, time! É isso aí! Boa, time! Boa! Vamos lá! Sozinho! Mais um gol saiu do meu pé! Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! Ei, Boleiro! Boa, Boleiro! Mais um símbolo! Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! Mais um símbolo! Vai, Boleiro! Vai, Boleiro! O que aconteceu aí, Boleiro? Eu taço o lateral aí, vamos chamar a tensão. Só joga, bolinho. Minha camisa? Claro, mano. Prazer. Imagina, imagina. Mano, pra cá a camisa. Segura. Tu quer minha camisa? Segura, velho. Se tu botar minha camisa, tu não vai jogar que nem eu jogo. Vai, 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 vai. Meu veneu jogou aonde? Que é a minha camisa. Chega aí. Vou colocar uma ideia contigo aí. Não precisa nem falar, vai me elogiar, né? Tu sabe o seu potencial, né? Sei. Tu sabe o que tu fez no jogo. Sei, sei. Ba-gun-sei. Com certeza, com certeza. No dicionário eu tinha que pesquisar. Ba-gun-sei. Boleiro. Faz o seguinte. Passa lá na sala e fala com o presidente. Ele quer falar contigo. Ah, vai. Minha aumentou. Passa lá. Fala com ele. É melhor. Obrigado pela confiança, professor. Valeu. Valeu, boleiro. Um aumentinho já no começo do ano, pai. Vai ser demais. A nega velha vai alopecer, né? Agora vai conseguir comprar aquela casa na Beverly Hills lá. Ah, rapaz. Agora sim. Comprou uma Land Rover, uma Lamborghini, um Jet Ski. Ah, vou lá pra... Jogo demais. Obrigado, seu Jogo. É muito talento. Tchau. 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 Tchau.